Não dá pra vocês verem o computador porque minha placa de vídeo queimou, né? Vamos pesquisar aqui, ó Deadpool vs... Deadpool vs... Peraí, vs... Extra... Exterminador Não, não, vai ser um novo quadro aqui, né, galera? Não vai ser uma tag, mas é um quadro, né? Nossa, minha blusa tá mó suja, né? Tá bem, olha o que acabou que eu gravar Gravar sem câmera, só que não, eu sou mó gordo Ih, galera, não é pra me olhar não, hein, tio? E aí, mano, tá mó gordo, tio Você é mais Deadpool ou Exterminador? Vamos ver Mais Deadpool ou Exterminador? Vamos ver Deadpool ou Exterminador? Eu acho que eu sou mais Deadpool, né, mano? Que eu sou mais loucão Vamos ver Ó, ó, ó a foto, ó também meio já do bagulho, ó Moleque do céu, perna do céu Moleque Mano, eu sei que ele não dá pra vocês verem, né? Mas dá pra mim ver Então, ó Vamos fazer o que eu quis Seu grupo de amigos, você é o engraçadão? Mais sério? Preguiçoso? Não Eu não sou o engraçadão É um mega sério, né? Que eu sou sério Escolhe uma cor Vermelho, amarelo ou preto? Sou mais vermelho dessas cores aí Você é bem humorado? Depende do dia, sim, é claro Eu sou sim, né? Você costuma ser maluco? Às vezes? Todo mundo, às vezes Vamos ver o que eu sou mais? Deadpool, moleque! Nossa, rapaz Deadpool, Deadpool, Deadpool Agora que ele ganhou, eu vou fazer um quiso de Deadpool Deadpool, Deadpool Eu sou mais o Deadpool Ó o brinquedo do Scooby-Doo Mas ele não girou Ah, ah! O Deadpool gratuito Você sabe tudo sobre Deadpool Deadpool E o Cromadon lá atrás Né, mano? Qual universo ele pertence? Fox? Vertigo? Marvel? O DC? Ah, ele é Marvel, né? Marvel Em que ano foi lançado Sua primeira aparição nos quadrinhos? 1991? Ah, moleque! Qual o seu nome? Wade Wilson Wade Wilson Vamos ver o Reed Ah, errei No filme Qual o nome da jovem que apareceu no celular? Vamos ver Megasonic Megasonic Foi criado por Tim Borton Não, Stan Lee Não, Stan Lee É, Stan Lee é o cara que aparece no filme Qual o nome do vilão que aparece no filme dele? Vamos ver Isaac Celeste É O quê? É Francis Qual o seu principal poder? É, super força Visão de raio-x Invisibilidade Fator de cura É, fator de cura Antes de ser o filme Solo É, apareceu em Qual o outro filme? Deadpool X-Men Primeira Classe X-Men Conflito Final X-Men Origem Wolverine Era ele aquele cara lá do coisa? Para ser criado Ele foi baseado em outro vilão dos quadrinhos Qual o nome desse vilão? Death Truck? Acertei Não interessa a situação Deadpool nunca para de falar Igual eu Por esse motivo Onde os apelidos dele é Faralão Mercenário Falastran Tagarela Mercenário Tagalera Ó Vamos ver, vamos ver Parabéns Você acertou Sete Sete de dez Né, perguntas Então Eu sou Agora vamos ver Você realmente conhece o Deadpool? Vamos ver esse daqui Que eu sou fã Daço do Deadpool Iniciar o Kiss Né, mano? Vamos iniciar aqui o Kiss do Deadpool Né? Galera, é muito divertido Qual o nome real do anti-herói? Ó Como Deadpool é mencionado em alguns quadrinhos? Mercenário Tagarela Qual a comida favorita do Deadpool? Hot dog, sangue, banqueques mexicanas Que ele fala no filme Quantos filmes o Deadpool tem nas horas? HQs Vamos ver Vamos ver Quatro? Três? É Qual o nome do vilão Deadpool no filme? Essa é fácil A Jacks na verdade é a Francis Acertei Francis, né? Quais equipes o Deadpool já fez parte? X-Men, X-Force, né? O Deadpool já fez parte do Deadpool O Deadpool já matou o universo da Marvel O universo pelas HQs O verdadeiro Ele já matou, já O Deadpool já fez parceria com a Minha Aranha, sim O Wolverine Você acha o Deadpool feio? Lindo, gostoso, magnífico Feio, mano Foi errado? Muito bem Mas acho que você Pode conhecer mais sobre mim Foi oito de dez? Mais sobre mim E tem uma menina que foi três de dez Mas, bom, pessoal Esse foi oito do Deadpool Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aqui pra não ajudar E é isso Tchau 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 Tchau